A proposta do projeto é romper com mais de 20 anos, ou seja, com mais de duas décadas com o poder público se escondendo atrás dos empresários dizendo que não pode fazer nada para melhorar o transporte público de Natal. É isso que a gente quer romper. E aí nesse sentido, o que é que está pedindo isso lá? É que tem vários tipos de pressão. A gente tem a pressão das ruas, dos parceiros, que são os movimentos sociais, e tem vários outros. Tem a pressão da opinião pública, tem a pressão do dinheiro, e parece que funcionou, do dinheiro. Porque o projeto passou por duas votações, duas vezes nas quatro comissões, e nada tinha errado. E aí agora, na última votação, você tem uma proposta que descaracteriza tudo.